Oi, pessoal! Aqui é a Virgínia. Você sabia que o verbo mexer pode ser usado de muitas formas diferentes em português? Nesta lição, você vai aprender oito significados diferentes do verbo mexer. Não saia daí! Se você ainda não fez o meu mini curso de pronúncia, eu recomendo muitíssimo que você o faça. Este curso é totalmente gratuito e já ajudou milhares de pessoas em todo o mundo a melhorar sua pronúncia no português brasileiro. Para se inscrever, visite o meu site www.speakingbrazilian.com Agora, vamos começar nossa lição. O verbo mexer é muito comum e nós o usamos o tempo todo. Este verbo é muito interessante porque pode ser usado em muitas situações diferentes. Nesta lição, você vai aprender como usar o verbo mexer em oito situações diferentes. Vamos começar falando sobre a pronúncia do verbo mexer. A letra X nesta palavra é pronunciada como as letras SH em inglês. Outra informação importante sobre o verbo mexer é que ele pode ser um verbo pronominal ou não, dependendo do caso. Mas não se preocupe, eu vou dar vários exemplos para você saber como usar este verbo de forma pronominal e não pronominal. Número 1. Usamos o verbo mexer no sentido de misturar, especialmente quando usamos este verbo na cozinha. Por exemplo, Número 2. Usamos o verbo mexer no sentido de movimentar o corpo. Neste caso, o verbo mexer é pronominal. Por exemplo, Número 3. Usamos o verbo mexer no sentido de tomar uma atitude ou fazer um esforço. Neste caso, o verbo mexer é pronominal. Por exemplo, Número 4. Usamos o verbo mexer no sentido de tocar ou pôr as mãos em algum lugar. Número 5. Usamos o verbo mexer no sentido de fazer alterações ou mudanças. Número 6. Usamos o verbo mexer no sentido de provocar algum tipo de emoção. Por exemplo, Número 7. Usamos o verbo mexer no sentido de zombar, irritar ou implicar com alguém. Por exemplo, Número 7. Usamos o verbo mexer no sentido de trabalhar com alguma coisa. Este usa bastante informal. Por exemplo, É isso, gente! Agora vocês já sabem como usar o verbo mexer de oito formas diferentes. Agora é hora do dever de casa. Escreva um comentário abaixo usando o verbo mexer. Você conhece algum outro uso ou expressão com este verbo? Deixe um comentário abaixo com a sua resposta. Se você gostou deste vídeo, lembre-se de dar um like e de se inscrever em meu canal. Todas as semanas eu posto um novo vídeo com dicas de gramática, expressões e pronúncia do português brasileiro. Até a próxima! Tchau, tchau! Tchau, tchau!